E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial dessa maquiagem que eu tô usando. É uma opção glam, mais iluminada, que serve muito pra esses dias frios que estão fazendo agora. Pelo menos aqui na cidade do sul e sudeste do país, ó, tá gelando o negócio. E essa maquiagem, ela foi toda preparada com os produtos da Paiô. E eu tô participando de uma campanha bem bacana que eles estão realizando, que é o Best Friend Paiô. E sou eu e mais outras blogueiras. E aí eu recebi um kit super enorme de maquiagem. Olha o tamanho dessa maleta, gente. Recheada de maquiagem, tem de tudo aqui. E eu era pobrinha de maquiagem, pra ser bem sincera. Eu não tinha muitas coisas e agora eu tenho um kit completo, sabe? Desde primer até o fim do mundo. E eu tô até me descobrindo com alguns itens que eu nem conhecia, que eu nem sabia que existia. E é muito bom brincar com maquiagem, eu tô aprendendo bastante coisa. E é isso, eu vou compartilhar com vocês primeiramente essa maquiagem aqui. Outros tutoriais virão, então vocês fiquem ligadas aí no meu canal, que eu tô assim, afiadíssima. Quero aprender tudo sobre maquiagem agora, quero ficar sempre dito. E se não é inscrita, já se inscreva pra acompanhar aí os próximos vídeos. Então vamos lá aprender essa maquiagem? Vem comigo. Tchau, tchau. 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 pra mim. Se for sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Não siga nas redes sociais, eu vou deixar aqui, passando aqui na tela e também no box de informação, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!